e aí e aí e aí Goto, né?! Sim, eu já conheço a Arreia, eu já conheço a Muzilana. Tudo bem, tu vê, tu vê. Humm. Eu já conheço a Muzilana. Tu me conhece? Jhannela, o eu já conheço. Não, 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 não. O que você achou? O que você achou? Eu estarei proibido. É, mas isso é maravilhoso. Não, não, não. Quero ver que você achou? É, querendo você não, não me esquece. Você apenas mais umendo logo. Então não é pois, não é? Não é porque você não vai ter antes de fazer uma vez na pele. Mas você não esqueça. É assim, não é? Música Isso é um, isso é um, o que é um problema? O que ele é? É um, não é? É um, não é? É um, mas, é um, é um, é um, E porque o dinheiro pode ser facilmente ter uma transferência, mas via o telefone deividades que em conta. Hoje em dia, o enviado é que o dinheiro não é assim... É que o dinheiro está aqui. É que você não vai ter seu dinheiro na sua conta porque você quer comprar. Você pode optar para fazer um telefone ou não? E E o eu sou a mãe e a mãe e a mãe e a mãe. E a mãe. A mãe faliu. A mãe faliu e ontem na casa de uma fila. A mãe faliu. E agora eu estou lutar com ninguém, e o rapaz é. A mãe faliu e a mãe faliu. o que é fúrga? sim, o que é pelo amor? hum é para você ficar com o amor quem é que há mais? hum o que é que é gazo que você tiver que fazer. ok, sim é que se processa a gente que tiver que fazer isso mas Roberto Sister Naderim, seu amigo hoje não vai dar uma coisa e não vai dar nada eu caso o amigo que ele faz esse risco o senhor, ele não vai dar as uma coisa o senhor é o seu amigo? sim Ok. Mandamos para comprar a prendamos. Carambaisa... No temos que comprar esta con piedras. Ok. Estar à prendas... Ok. Hum, hum, hum. Palastra... É como SA40? synthetic... Sim... Agora podemos lasts. Ok. Sim. Como você gostaria? Você gostaria de fazer então? Vocêphamente gostaria? Eu gostaria de fazer então foi. Sabi que conviv物 no elevated? Você nãoificou? Sim. Número isso. Você conseguiu soránir? Você conseguiu senhar? Eu não Евg seria? Eu não sei. Como você dizia para sua casa? Onde está você? Pode sua casa, você dizia para sua casa? Sim. Como te encontrava? Sim. Você dizia para sua casa? Você está vendo ela de sua casa? Sim. Como você dizia para sua casa? Sim. Como te encontrava? Você encontrava? A gente não sabe se é isso. É o que é? Não, eu falo de aí. Por favor. Você está fazendo isso? Sim, sim. Está fazendo isso. Você não tem que fazer isso. Eu não tenho que ir. Sim, para mim. Você está fazendo isso, algumas vezes. Aham. Você não está fazendo isso, amigo. Você não está fazendo isso? Sim, sim. Quer dizer... eu não aprendi sobre isso? Eu não aprendi sobre a mãe. Tem que fazer isso. O que você vai falar com o outro? Você vai ser um homem? Você vai ser um homem? Você vai ser um homem desse homem? Você vai ser um homem do outro? Você não vai. Eu não vou fazer isso com mamãe, não é, não vai fazer isso com mamãe? Mamãe tem um ungido. Vocês não estão iguais. Eu não vou ficar com os ungidos, e agora você consegue fazer isso com? É, eu não sou. Não estou a dar isso para isso. Ok. Então você vai fazer isso com o momento? Isso é para você. Não, não. Você não vai fazer isso com o que você quer. Sim, quer que você está fazendo isso? Sim. Eu vou fazer isso. Obrigado.